Música Lançou nesta terça-feira, 1º de agosto, no Rau da Assembleia Legislativa, o livro Pedagogia da Autonomia e Escolas Lixo Zero, de autoria de Fabiana Nogueira, Rodrigo Sabatini e Vilge Alma Maria Coliander. A obra conta a experiência bem-sucedida de alunos e professores da Escola Estadual Aldo Câmara da Silva, localizada no município de São José, que colocaram em prática as ações de sustentabilidade e reciclagem, fazendo com que a escola ganhasse o título de primeira escola lixo zero do país. O livro, ele traz a prática real de uma escola estadual, pública, localizada aqui em Santa Catarina, e que hoje já é referência nacional. Então o livro, ele só vem para alicerçar todas essas práticas e dizer que sim, é possível. É possível na sua escola, é possível na sua casa, é possível uma transformação através da educação. O livro, que contém 250 páginas, utiliza a pedagogia de Paulo Freire para retratar o conceito atual de lixo zero. Esse livro dá uma sustentação teórica a um processo que teve muito sucesso na escola. Então a escola já tinha uma fundamentação teórica do lixo zero, foi implementado o processo dentro da escola, durante, depois disso foi feito um filme, um documentário que documentou todo o processo, e durante esse documentário se sentiu uma necessidade de uma fundação pedagógica. E daí se foi buscar no Paulo Freire essa fundamentação pedagógica. Então hoje a gente tem um livro que, na verdade, eu acho que é um dos poucos livros no país, onde você tem a pedagogia da autonomia como base de um processo de transformação. E aí o